O Mar E quando a noite veio a maré cheia Voltaram todas ao mar Mas na praia ficou uma Conta a lenda Que essa alga pequenina Que o destino ali deixou Tomou forma e tomou vida E quando o pescador Prolipassou Encontrou uma menina Sobre a areia Agormecida E quem passar Pela cabana Do pescador Há de sentir O não sei o que de nostalgia E aos teus ouvidos Há de chegar o rumor Que vem do mar Na estranha melancolia E nessas notas doloridas E plangente Talvez não saibam Quem é que estão a escutar Talvez um museu A suçar Notas dolentes Ou talvez seja Eu sozinha a solução E nessas notas doloridas E plangente Talvez não saibam Talvez não saibam Quem é que estão a escutar Talvez um museu A suçar Notas dolentes Ou talvez seja Eu sozinha a suçar Talvez não saibam 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 Talvez não saibam